É goteira? É Problema no telhado? Por que você não veio? Se for, vai dar trabalho Você recebeu o convite, eu tenho certeza que recebeu Eu mesma enviei Se algum cano tiver estourado, então... Tava lá, tudo certinho, dia, horário Ou vai me dizer que não recebeu? Eu não pude vir Não pôde ou não quis? Quinze anos, minha irmã Vocês não contavam mesmo com a minha presença, né? O papai teria gostado da sua presença Eu quero que o papai se foda Você quer mais café? Nós precisamos conversar Tem biscoitinho Você quer biscoitinho? Eu vi, porque agora que ele morreu Eu quero voltar pra cá Eu vou passar o café Você aceita biscoitos? Agora as coisas vão se acertar entre a gente Eu tenho certeza, minha irmã É só a gente ter paciência uma com a outra Ter calma, sabe? Há todo tempo que eu não fazia uma fornada como essa Eles são amanteigados Seu café é com açúcar ou com adoçante? Você sabe que eu tenho tanto direito a essa casa quanto você, né? Ai, que inferno! Escuta aí, escuta de uma vez, minha irmã Porque eu não vou repetir Você quer ou não quer biscoito? Você não mudou nada aqui, hein? Não entendi! Eu disse que você não mudou nada aqui O Lázaro gostava tanto da decoração assim Quis manter pra me lembrar dele Desde que ele se foi Está ótimo! Você achou mesmo? O café O café está ótimo Ah, eu pus aroma de baunilha Mas o segredo é pingar duas gotinhas de adoçante Só duas? Só duas Puxa! Está ficando tarde É hora de você ir Só duas gotinhas? Só! Impressionante! Logo, logo as crianças chegam É melhor que elas não te encontrem aqui As crianças já? Daqui a pouco elas vão chegar É melhor que elas não te encontrem aqui Sei, sei E como é que elas estão? Estão bem Muito bem Ah, eu adoraria dar um beijinho nelas Faz tanto tempo, né? Quinze anos Plim! Você sabe que eu não queria Você não vai querer os biscoitos? Eles são amanteigados Há tempos que eu não fazia uma fornada como essa Eu adoro seus biscoitos amanteigados Você lembra das fornadas que a mamãe preparava pra gente? Vagamente Eu nunca soube fazer como elas As minhas sempre desandam Mas ainda assim são bons biscoitos Você acha que elas vão se lembrar de mim? Elas quem? Ué, as crianças Você acha que as crianças vão se lembrar de mim? Não faça isso Afinal, eu nem tô tão diferente assim, né? Quinze anos, minha irmã Mas a gente não muda tanto em quinze anos Uma ruga Aqui, outra ali Essas crianças não merecem passar por isso de novo Elas não vão Por favor, vai embora daqui Como será que elas estão? Elas puxaram mais pra quem, hein? Eu vou te pedir uma última vez com educação Vai embora Minha irmã Eu vim pra ficar E você não pode me negar isso Essas crianças não merecem passar por isso de novo Por favor, você perdeu a lucidez Além do mais, olha, eu não tenho nem a quem recorrer Seja razoável Isso não pode estar acontecendo Você não tem esse direito Eu me arranjo em qualquer lugarzinho Eu não preciso de luxo Vou chamar a polícia Ah, é? E você vai dizer o quê? Que a sua irmã Que morou com você a vida inteira Decidiu voltar pra casa agora Depois da morte Daquele fudido Do nosso pai Você dobe a língua E você puxe pela memória Se não fosse por mim Essa sua vida aí Essa é uma merda Você me deve Vou pegar mais café Duas gotas de adoçante Você quer mais biscoitos? Você sabe que eu não resisto Você sabia que eu tenho uma arma? Uma ameaça? Em plena luz do dia? É um aviso Invasão de propriedade é crime Eu posso atirar em você O presidente disse Isso tudo por causa dessas crianças? Das minhas crianças Minhas crianças Você não se atreva Ou será que você já esqueceu Que foi daqui Que elas nasceram E que foi aqui Que elas mamaram? É, mas foi aqui Nas minhas costas Que elas sobreviveram Quando você decidiu Dar no pé Você não tem o direito De jogar isso na minha cara, tá? Não, não tenho E você não tem o direito De chegar aqui Depois de eu enterrar O nosso pai E o pai Nosso pai Depois de eu enterrar O nosso pai E você anunciar Que vem de uma alicuia pra cá Ai, como eu queria Que o Lázaro estivesse aqui Ele saberia lidar com isso O Lázaro O Lázaro Você quer falar dele Já Que horas que elas chegam? Quem? E você sabe Que horas Que elas chegam Quando você quiser Pois bem A gente pode dar um jeito Então Elas não precisam saber Que eu voltei A gente pode Pode manter esse segredo Só nós De jeito nenhum Caralho Eu tô tentando ajudar Você quer mesmo ajudar? Então faz o seguinte Saia por aquela porta E não volte mais Mas dessa vez de verdade Saia E não volte pra sempre Temperamental Mamãe que tinha razão Não, mamãe não Mamãe não Não faz a mamãe agora não É? Você vai fazer o quê? Eu tô te avisando Não faz a mamãe Essa menina nunca prestou Essa garota O próprio demônio Encarnado Jezebel Serpente que veio Pra profanar o Éden Para Para Chega Chega Eu vou pegar mais café Eu preciso de ajuda Você quer mais biscoitos? Irmã, presta atenção Olha pra mim Aqui, foco Olha pra mim Eu Eu tô morrendo Eu tô muito, cara Muito doente Eu não tenho pra onde ir Eu preciso muito da sua ajuda Doente? Doente Terminal Pouco tempo de vida Minha irmã não força Não, é sério É sério Eu tenho tudo aqui Eu tenho o lado Eu tenho papel Eu tenho os exames Eu posso te provar isso Ah, tem dó, minha irmã Por favor Eu te imploro Ai, tá bom Então vamos lá Que doença é essa? Um câncer Um câncer? É Na cabeça Muito grave, tá? Muito avançado Você não vale nada Por favor Um câncer na cabeça Pois é Em estágio terminal E quanto tempo de vida você tem? Pouco Muito pouco Quer dizer Não muito E logo na cabeça? Por quê? Não há problema? O papai já morreu De um câncer na cabeça Ah, que merda Pois é Bom, nesse estágio Eu acho que a gente pode Dispensar o café Você tem uísque aí? Uísque? É Pra quebrar um pouco a tensão Não, nessa casa Nós não temos o costume De beber Quer dizer O Lázaro até tinha Mas depois de tudo Lázaro! Eu vou preparar Um quarto pra você Eu tenho certeza Que as crianças Não vão se importar Você é uma santa Minha irmã Mas escuta bem É por pouco tempo Tá entendendo? É só até você Arranjar outro lugar Pra ficar Ou então eu morrer Procurando Você sabe o que faz Tempo que eu não faço? Hum Dançar Ai, faz tempo que eu não danço Você tá escutando O que eu tô dizendo? Nossa Faz tanto tempo Que eu não vou Pra uma boate Minha irmã Eu não vou repetir Você ouviu o que eu disse É por pouco tempo Depois é rua Ai, que inferno Eu ouvi o que você falou Mas agora Eu quero dançar Eu estou morrendo E eu quero dançar É difícil pra você entender isso Cadê a música dessa casa? Cadê? Há muito tempo Que eu não escuto música Desde que o Lázaro Foi embora Ai, sei, sei Tadinha, né? Tadinha da coitadinha Da minha irmã O que você tá procurando aí? Não mexe nas minhas coisas Tô procurando uma coisa Que eu tenho certeza Que vocês me jogaram fora Aham Achei Minha irmã Não O combinado é sem objeto Esqueci Verdade Vai, põe pra tocar Claro que não Isso é música do mundo Caralho, minha irmã Quando foi que você virou Essa carola chata, hein? Faz pouco tempo Que o papai morreu Nós temos que seguir Em silêncio Vivendo o luto Exatamente por isso Que essa casa aqui Precisa de música Pra celebrar a morte Daquele velho Filho da puta Eu já disse Que você dobre a língua Pra falar do papai Minha irmã Foi o melhor homem Que pisou sobre essa terra Depois do nosso senhor Jesus Cristo Não preste atenção Irmã Blin 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 Eu vou colocar uma música E nós vamos dançar Juntas O papai tinha problema com a bebida Mas ele é Não começa Não começa A música vai tocar E você e eu Tá? Nós vamos dançar Dançar? Sempre foi É o combinado, minha irmã É o combinado Vem, dança comigo Não quero Não quero Eu quero Eu quero que você dança comigo Dança É o combinado Eu não quero Eu não quero Eu não quero Irmã, mas vai dançar Eu tô pedindo Começa a dançar Bracinho 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 Ai, mas fala Eu arrasei Não arrasei Arrasou Sim, arrasou Finalmente Aleluia Escuta Desculpa Por ter bronquiado com você Por causa do papai Mas você sabe Como é que eu fico Com essa história toda Eu sei Eu sei É muito recente Muito Tá, mas agora Olha, você vai precisar Aprender a viver sem ele Ai, é tão difícil Ah, não tive dificuldade nenhuma Você já vai começar Não Não vou começar Desculpa Escuta Já faz muito tempo É Você não teria um negocinho Aqui escondido, não, né? Negocinho? Que negocinho? Você sabe Você sabe do que eu tô falando Um negocinho Um cigarrinho Uma ervinha, assim Abençoada Você não tem uma seda Falaria com Eu não faço ideia Do que você está falando Maconha, minha irmã Tô falando de maconha Maconha Você tem maconha aqui em casa Escondido Quem Deus Pai Todo Poderoso É claro que não Você me respeite Essa é uma casa De pessoas direitas Ah, quer dizer Que você tem então Filhos adolescentes E nenhum deles Esconde maconha? Você não tem nada a ver Com a educação Que eu dou pros meus filhos Eles são muito bem criados Eles devem ter sido Muito bem castrados Isso sim Você não tem nada a ver Com a educação Que eu dou pra eles? Pras minhas crianças? Ah, vai tomar no seu cu Eita Tá bom Tá bom Não precisa ser grosseira Ok Não tem maconha Tudo bem E bebida Bebida Você não tem Nenhuma bebidinha Aqui em casa Um uísque Uma vodka Eu adoraria tomar Uma tequila agora Por exemplo Você não tá doente? Como é que você pode pensar Em beber Na sua situação? Não, eu tô doente Eu tô doente Mas eu não tô morta Ainda O álcool é contra as leis de Deus Ô minha irmã Me diz uma coisa Você não fuma Você não bebe Você pelo menos trepa ainda? Ah Vai se foder Que isso? Vai Me conta Me conta Há quanto tempo Que você não se envolve Com alguém Só isso Que eu não me envolvo Com alguém? É É Há quanto tempo Que você não Não abre aí A gruta Da solidã Ai grosseira Eu não tenho que dar Satisfação da minha vida Pra você? Qual que é o problema Minha irmã Eu tô morrendo Não tô? Vai Me conta um segredinho Eu sei que eu conto o meu também Vamos lá Tá Desde que o Lázaro Foi embora Eu não conheci ninguém Desde então Como é que é? Isso aí faz quanto tempo? Um ano Um ano e meio Nem lembro direito Meu Deus Minha irmã Será que você voltou A ser virgem? Ah Que sério Tá bom Tá bom Mas por que Tanto tempo assim? Como por quê? O Lázaro foi embora No mesmo dia que o papai Teve um derrame Ué Um derrame? Depois do câncer Foi só ladeira abaixo Ah Justiça divina Não falha mesmo, né? Aí eu tive que ficar aqui Tomando conta dele Um destino cruel, seu Mas poderia não ter sido Se você estivesse aqui Pra dividir esse fardo comigo Eu? O que você queria que eu fizesse? Que eu ficasse aqui Trocando fralda De um velho acamado? Não Eu tinha uma vida, né? Ah E você acha que eu também Não tinha uma vida? Que eu não queria Estar tomando conta Da minha vida? Ué, mas essa foi a vida Que você escolheu Ou você já se esqueceu Dessa parte? Plim E qual é o seu segredo? Que segredo? Você disse que se eu contasse O meu Você me contava o seu Ah Tá Mas isso aí que você me contou Não foi exatamente um segredo, né? Não Minha filha Desembucha Tá bom Vamos lá Ó Na verdade Eu só vou te contar isso Porque eu quero morrer Sabendo que nós duas estamos bem Uma com a outra Tudo bem? Ah, vai Vamos lá Prossiga Tá Você lembra com quantos anos Eu perdi a minha virgindade? Esse assunto agora? Fala Lembra ou não lembra? Sei lá Uns 14, 15 anos É Pois é E você lembra com quem foi o meu primeiro? Você acha que eu ia esquecer? Foi o Ricardinho Nosso vizinho Então Não foi bem assim Que a coisa aconteceu Do que você tá falando? Eu vou encortar a história, tá? O Ricardinho Ele nunca tocou um dedo Em mim Pronto, falei Como é que é? Ai, cara Eu me sinto tão mais leve Tendo contatos pra você Como é que você teve coragem? O Ricardinho Era meu namorado A gente ia se casar Eu terminei com ele Porque você contou pra rua inteira Que ele tinha tirado a sua virgindade É, pois é Isso não foi muito legal Eu sei Não Você me jurou de pé juntos Que ele tinha te forçado Que você nunca quis nada com ele Mas é porque você me botou contra a parede O que eu ia fazer? Você é um monstro Monstro Vagabunda Errei Segura essa língua Eu amava aquele garoto Eu ia me casar com ele Ele ia ser meu primeiro homem Olha só Primeiro que nós dois sabemos Que você não amava aquele banana E segundo Que você sempre fantasiou demais Essa história de casamento Né, minha irmã? Eu devia arrebentar a sua cara Eu estou morrendo Olha só Eu só te contei isso Porque eu queria morrer Sabendo que você me perdoa Então Diz Que me perdoa Minha irmã E com quem foi? Com quem foi o quê? Com quem foi Que você perdeu A sua virgindade? Isso importa agora? Minha irmã Presta atenção Eu estou aqui Eu estou abrindo O meu coração Para você Eu estou te pedindo perdão Lá importa Com quem que eu perdi A minha virgindade? Cara, essa conversa toda Agora me deixou Exausta, tá? O papai Tinha um pequeno problema Com a bebida, sabe? Quando a gente fica Doente Assim A resistência cai Muito E o melhor Que você pode fazer É deitar E descansar Ele não era Não era Não era um homem ruim Ele só gostava de beber Um pouco Além da conta Pois bem Uma noite dessas Aconteceu algo estranho O ideal, olha É que haja um período De sono De seis a oito horas diárias Pode ser mais, viu? Mas nunca menos Você sabia Que existem Neurocientistas Que acreditam Que a cura Do sono Está relacionado A cura De doenças Consideradas Incuráveis? O papai Sempre chegava em casa Desligava as luzes Tirava o sapato E passava pelo nosso quarto Abria a porta E dava uma olhadinha Só pra ver Se estava tudo bem Aí ele subia as escadas Cambaleando E ia se deitar Mas teve uma noite Eu não acredito Muito neles Não Quer dizer Se fosse assim também Com as quer doze horas De sono Seriam capazes De, sei lá De curar o câncer No mundo, por exemplo E olha só o meu caso Eu que sempre dormi Como uma pedra Estou agora Com os dias contados Numa noite quente De outono Nós dormimos Com a porta aberta Porque o calor Era insuportável Aí o papai veio Passou por na nossa porta E voltou Ele olhou E entrou Eu devo dizer Uma coisa Eu devo dizer Que eu duvido um pouco Da medicina Não Não, não Não que eu faça parte De uma dessas seitas Que desacredita Os médicos A ciência O copérnico Mas eu acho muito complicado Levar fé em qualquer coisa Que os médicos acreditam É o que dizem por aí Aides Que catapora Você só pega uma vez na vida Ele parecia um pouco alterado Eu lembro que Ele fechou a porta Com força E fez um barulho grande E a mamãe Dormia no quarto de cima Por exemplo Ainda não encontraram a cura Para aquelas pessoas Que tem as mãos assim Parecidas com luvas de tweed Sabe Ou aquelas pobres senhoras Alérgicas Da penicilina autoaplicada Ele então Se deitou na cama Da minha irmã Que não era mais próxima Da porta A medicina Teve seus avanços É claro que teve Ele Ela Ela reagiu Eu sou a prova viva disso Né Ele a segurou E eu fechei os olhos Fechei os olhos Bem forte Se eu não tivesse tido Um outro tratamento Mais avançado Eu jamais teria conseguido Viver uma vida normal Eu não lembro O que aconteceu Depois Eu só sei Que na noite seguinte Ele voltou Eu sou intolerante A lactose Você sabe Né Eu tenho algum grau De diabetes Pois bem Eu nunca fui muito boa Com agulhas Então a autoaplicação De insulina Era uma catástrofe E continuou voltando Noite Após noite Eu Sempre fechava os olhos E esperava acabar A cama da minha irmã Não era mais próxima Da porta No começo Ela reagia Mas depois Só ficava Estática Parada Dura Como se estivesse Morta Com a diabetes Você até que vive bem Sabe Na medida do possível É claro Ele nunca veio Até a minha cama Mas sem o leite O corpo vai ficando fraco Menina Falta cálcio E depois de uma certa idade Se o corpo não tem cálcio No dia seguinte Não se falava nada Nunca Se falou Nada Eu aderi ao leite de soja Você sabe Por algum tempo Mas não é A mesma coisa Então Eu tive a impressão Que a mamãe sabia O que acontecia Eu tenho plena convicção Que ela ouvia os gritos Da minha irmã No começo E sofria Muito Mas ela nunca Falou nada Nem o gosto E nem os benefícios Estou falando do leite O leite de soja Não tem tanto cálcio Quanto o leite de vaca Você acredita nisso? A minha irmã também Percebeu Que a mamãe sabia Eu lia Isso em algum lugar Da internet Mas diabos Afinal de contas Nós somos ou não Somos animais mamíferos Então eu tive a impressão Que o papai Não precisava mais Forçar a entrada Na cama da minha irmã E ela passou a fazer sons Uma vez mais Minha irmã Viu que aquilo Feria a nossa mãe Mas a mamãe Não falava nada E se fizéssemos um bolo? Nunca se falou nada Ai, faz tempo Que eu não como Um bom bolo de chocolate Com calda Hum Toda a beça A gente tem que cortar tudo Mas como eu estou morrendo mesmo O papai nunca veio até a minha cama Quer dizer Só uma vez Quando a minha irmã Foi embora Ele a chamava de minha joia Também me chamou assim Só uma vez Depois ele parou Acho que pra ele Não era a mesma coisa O quarto Onde é que fica o quarto? Quarto? Ué, o quarto Que eu vou deitar Que eu vou dormir Eu preciso descansar agora Bom, sobre isso Eu acho que realmente Você não deve ficar Minha irmã Olha só Se é por causa do Ricardinho Não Marcas passadas, né? Eu só acho que talvez Não seja bom Para as crianças Crianças Ah, então você ainda Chama elas de crianças A mais velha Deve ter o que? Dezoito? Dezenove anos? Deve ser isso Pois então Olha, tá decidido Vamos esperar que elas cheguem E elas mesmas vão dizer Se elas querem ou não Querem a minha presença aqui Não testa a minha paciência Minha irmã Qual que é o problema Minha irmã? Eu tenho certeza Que elas vão adorar me ver Você tá Você tá brincando com fogo Vai embora Antes que essas crianças Apareçam Aliás, uma pergunta Onde é que elas estão? Há quanto tempo Que eu tô aqui? E até agora Nem sinal delas Cala a sua boca Cadê essas crianças? Cala a boca Cadê essas crianças? Você quer me tirar do sério? Você quer? Mas você não vai conseguir Ih, cara Tô aqui há um tempo Considerável já Olha, pelo menos Deus todo poderoso Dá-me sabedoria Um whatsapp, né? Um telefonema, quem sabe? Dá-me paciência Pra lidar com aquilo Que eu não consigo evitar Essas crianças Elas andam como, hein? Todas Estão no meu pulo Senhor Deus Olhai pra essa pobre serva Sem supervisão É isso? Serva, pai Todo poderoso Olha só Se eu tivesse criado Elas já estariam aqui Olha só que horas são Elas não vêm Que inferno Elas não vêm Tá feliz? O quarto Eu vou pro quarto descansar Se você der mais um passo Eu pego a minha arma E atiro em você E desde quando você sabe atirar? Eu aprendi Aprendi mirando nos coelhos Da fazenda Do pai do Mirandinha Você lembra dele? Ele tinha uma coelhada linda É assim que se diz Coelhada Conjunto de coelhos Eles eram rápidos Muito rápidos Muito rápidos Só eu sei quanto foi difícil acertar o primeiro Mas depois Fica fácil Na segunda semana Eu já conseguia acertar com precisão Nos miolos deles Porque eu previa pra onde eles iam correr Atirava na cabeça Pra ver os miolos O cérebro deles explodindo De voando Bem na minha frente Você vai explodir o meu cérebro Pra ele explodir Bem na sua frente? Se for preciso Tudo bem Tudo bem Olha que assim facilita pra mim Eu não tenho que ficar esperando o câncer me matar Você cuida disso Vai Atira Mas atira pra matar, tá? Câncer Você não tem vergonha? Como é que é? Seu câncer Não me engana Você não pode dizer isso, tá? Você não tem câncer Escuta aqui Ela não tem câncer Lá, lá, li, lá, li Lá, li, lá Campeão, tua cara Câncer É, é Então experimenta Vamos lá Vamos lá Eu não sou Eu não sou a mamãe Mas você tá agindo igualzinho a ela Tá pedindo Dobra sua língua Antes de me comparar a ela Maminha e mamãe Debaixo de uma árvore Cala a boca Disputando mesmo Cala a sua boca Eu não quero ver E era só Você só conseguiu por minha causa Então cala a boca Cala a boca porque você me deve Não é pouco E eu não vou sair dessa casa E nós estamos conversadas Plim Vou fazer uma torta De chocolate Você não pode comer doce Nossa Que chata Diabética Temperamental O que você ainda quer aqui, hein? Eu decidi que eu só vou embora Quando você acreditar no meu câncer Ai, só me faltava essa Até você dizer que acredita Eu vou ficar Tá bom Então eu acredito É mentira Não, não Eu acredito no seu câncer na cabeça Eu acredito E aí Vai embora? De verdade? De verdade Jura juradinho? Ó Jura Então por que você disse que você não acreditava? Ah, sei lá Pra te deixar nervosa Agora Vamos encerrar esse assunto? Eu já disse que eu acredito Não disse? Então você deveria ficar feliz Eu tô feliz Obrigada, minha irmã E as crianças? Que horas são? Elas já podiam estar aqui Ah, nós voltamos? Não Eu tô começando a ficar preocupada Eu confesso que eu também Não Já era pra estar em casa Eu não tô entendendo essa demora Ah, mas velha Tem que fazer as malas Malas? Que malas? Vai ter mala? É Ela vai fazer o intercâmbio Vai pra Londres Vai pra onde? London Ah não, minha irmã Menos 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 Lisboa Menos Buenos Aires Me deixa com Buenos Aires Por favor Tá bom Buenos Aires Vai, Buenos Aires Vai Ela vai aprendecer Tantas coisas novas Uma nova língua Uma outra cultura Ah, e qual que é o nome dela? De quem? Você sabe? Da mais velha O nome dela? É Mais velha E isso é tudo que você precisa saber Escuta Quanto tempo até esse seu câncer aí fazer efeito, hein? Ih, ó Imprevisível, tá? Podem ser minutos, né? Horas Semanas Mesas Quem sabe? Até anos Bom, então Talvez seja melhor eu apressar o processo, não é? Ainda não levo fé que você saiba atirar? Não tão bem quanto você Tudo o que eu fiz Foi pelo seu bem E você sabe disso A torta vai ser de chocolate, então Hum? Eu imaginasse que isso ia te deixar assim Que ia te destruir desse jeito Eu juro Minha irmã Plim Eu juro Eu juro por tudo o que é mais sagrado Que eu não teria seguido em frente A goteira Plim A goteira É que ali na hora A coisa apareceu tão certo Eu teria o que eu queria E você Bom Você seria feliz É A torta vai ser de chocolate, então Não é? Mãe, eu te amo tanto Eu te amo muito Eu te amo tanto Se você soubesse Se você não parar de falar Eu juro que eu vou te dar um tiro Quando eu vi o sorriso no seu rosto Eu sabia que aquilo era a coisa certa Espera aí Espera aqui que eu vou ali pegar minha arma Eu já volto Não sai daí Coisa certa O papai tinha Um problema com a bebida Sabe? Um problema imenso Ele não era das melhores pessoas E bom, o álcool Não ajudava, né? Ele sempre chegava em casa bêbado Desligava as luzes Tirava aqueles sapatos Fedorentos E passava pelo nosso quarto E ficava olhando A gente dormir Aí de repente, sei lá Ele ouvia um barulho E subia as escadas Cambaleando Até que teve um dia Que o inevitável Aconteceu Numa noite quente De outono Nós dormíamos com a porta aberta Porque o calor era insuportável Ele então veio Olhou E entrou Não houve barulho Naquela noite Então ele entrou Ele não parecia muito diferente Do de sempre, não Aí ele fechou a porta Com força E a nossa mãe dormia No quarto de cima Ele então passou pela cama Da minha irmã E se deitou Na minha cama Eu reagi Ele me segurou Eu tentei gritar Eu tentei arranhar ele Eu tentei bater Eu tentei Eu tentei Olha, eu tentei Eu tentei de tudo A minha irmã Dormia Com sono pesado A minha mãe também dormia Estranhamente Naquela noite Ela disse que ela tinha conseguido Vencer Eu era virgem Ainda E doeu Doeu muito mais Do que eu poderia imaginar Eu lembro que eu dormi Em cima do meu próprio sangue Naquela noite A minha mãe trocou os lençóis No dia seguinte Não me olhou mais nos olhos No resto do dia Aí à noite Ele voltou E depois na outra noite E na outra E na outra A minha cama não era nem a mais perto da porta Aí ele continuou vindo Aí eu simplesmente parei de lutar Eu ficava lá Parada Dura Morta Já mandei Já mandei você calar a boca Mas não foi só a minha virgindade Em questão nisso tudo não Sabe? O problema O problema é que eu tive Três filhos Fica quieta Três filhos Sim, sim, sim Eu dei a luz A três filhos Todos dados Com muito carinho Pra minha irmã cuidar E você sabe por quê? Chega Sabe por quê? Porque a minha irmã Não podia ter filhos E o que seria mais bonito Do que três crianças Pra ela cuidar Com seu doce E amado Lázaro Seu marido adorado Seu homem de ouro Se você der mais uma palavra Eu vou te dar Um tiro Mas a questão é De onde é que veio Esse tal Desse Lázaro E onde é que ele tá agora? Eu aprendi a atirar Mirando nos coelhos Da fazenda Do pai do Mirandia Ai, ele tinha uma colhada É, eu sei É assim que eles chamam, né? O conjunto de coelhos Por que você tá fazendo isso comigo? Por quê? Porque você duvidou Do meu câncer E agora Não tem mais graça Eu devia atirar em você Então atira Vamos lá Atira Cadê? Cadê? Mostra Mostra Pum! 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 Puta Que Um Pari! Três Tiros Caraca Você queria me matar Mesmo Eu te avisei Nossa Eu nunca imaginei Que você fosse capaz Minha irmã Você tirou do sério. Vem cá, a culpa foi minha, então. Olha a história que você foi desenterrar. Daqui a pouco vai querer contar que fim que levou a mamãe. De novo esse assunto. O que eu posso fazer? Você sabe que você me deve. Então cadê? Me fala. Você arrumou já o meu quarto? Você não vai ficar? Eu achei que a gente já tivesse pulado esse assunto. Você tem noção da má influência que você é pra essas crianças? Tá bom. Tá, olha só, pra mim chega. Até quando que você vai ficar nessa? Elas são tudo pra mim. Tudo. Ah, são tudo pra você. Claro, deve ter sido muito fácil, né? Explicar as marcas e os hematomas pra assistente social, né? Elas vão chegar. Tadinhas. Você podia ter tentado evitar, né? Agora deixar que o papai espancasse essas pobres coitadas, né? Não foi. Não foi o papai que bateu nelas. Foi o Lázaro. Irmã, o papai e o Lázaro são a mesma pessoa. Não, não são. O Lázaro. O Lázaro era um homem lindo, romântico. Ele me tomava nos braços e me fazia acreditar que a vida era um sonho. Que tudo eram flores e chocolates. Ele me trazia flores e chocolates. Tulipas e bombons. Eu sempre adorei tulipas e bombons. Ai, não. Papai, papai não. Ele era, sim, um bom homem. Um homem digno. Mas ele não tinha o charme e o encanto do Lázaro. E ele era meu pai, pelo amor de Deus. Minha irmã. Depois que nós tivemos a notícia do câncer na cabeça do papai, o Lázaro ficou muito, muito batido. Ele já não dançava mais, não me trazia flores, nem chocolates. Ai, as coisas foram ficando mais tristes. É, eu posso imaginar, né? E depois o derrame, então, do papai. O Lázaro simplesmente sumiu. Não tive mais notícia dele. Não, nunca mais vi. Ficamos só nós. Eu, o papai e as crianças. O Lázaro sumiu. Minha irmã. Uma vez que o Lázaro e o papai são a mesma pessoa. É claro que quando um ficou de cama, o outro ficou também. Não, não, não. Eu teria percebido. Mas e se você simplesmente não percebeu? Aquele homem estava lá, minha irmã. Aquele homem estava lá o tempo todo. O Lázaro sempre esteve lá. Não, claro que não. Sim. Meu Deus. Não pode ser. Não pode ser. O que que foi? O Lázaro. Se o Lázaro estava lá o tempo todo, quer dizer que ele... Que eu... Meu Deus. Eu matei o meu marido. Você o quê? O meu marido. Eu matei o meu marido. Eu sei que a gente já foi meio longe agora até aqui. Mas agora vamos acompanhando. Repete. Não, tá bom. Digamos que o papai não tenha morrido por causa do derrame. Sim, eu sei. Foi o câncer. Na cabeça, igual o meu que você falou. Não, não. Dificilmente. A doença estava avançada, mas ele persistia. Ele largava o osso. Ele era um velho muito, muito teimoso. Até que lá pelas tantas, o Lázaro já tinha ido embora. Bom, pelo menos eu achei que tivesse. As crianças tinham saído, estavam pra chegar. E o papai, ele mal se movia, ele não falava direito, ele só gritava, gritava. Ele já estava me deixando louca. Então eu peguei um travesseiro e com a posição certa e um pouquinho de força, o tempo fez o resto. Você matou o papai? E o Lázaro Portabella? Ai, que burra! Burra! Minha irmã, minha irmã, calma. Minha irmã, você é uma assassina. Você matou o papai. Você matou o nosso pai. E daí? Você nem gostava dele mesmo? Não, sim, eu não gostava. Mas você tinha alguém que tinha motivos pra matar. Mas se alguém era eu e eu não matei? Você matou a mamãe. E eu não fico jogando isso na sua cara? Ai, nem deveria. Eu matei ela pra ajudar você, sua ingrata. Você matou a mamãe porque ela fechou os olhos quando o papai te escolheu. E ingrata é você. Não, eu matei a mamãe pra você ficar com o papai. Não era isso que você sempre queria? Que ele ficasse com você? Que vocês vivessem como marido e mulher, sei lá? Eu só fiz isso porque eu te amava, minha irmã. E com que direito você me joga isso na cara? Ué, com o direito de quem te deu? Três filhos e o marido? E um velho doente pra cuidar? Ah, sinceramente, gente, era só o que me faltava, tá? Órfão de pai e mãe e uma irmã assassina. Ah, eu também. Órfão de pai e mãe e uma irmã assassina. Pronto, estamos empatadas. Não, 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 não. Porque eu tenho as crianças. Elas vão chegar. A qualquer momento. Agora. Minha irmã, elas não vão. E essa parte... Essa parte vamos cortar? Essa parte tá ficando bem, né? Eu e ela vamos fazer uma viagem. Claro, claro. Pra pensar. Não, Londres. Londres, minha irmã. Londres. Eu falei Londres. E Londres será. Minha irmã, presta atenção. Essas crianças estão chegando. Elas vão chegar. Por favor, não me tira isso. Não me tira. Não me tira. Esperar por elas é o que me manteve viva até aqui. Ah, mas olha só. Elas não vêm. É isso que eu quero que você entenda. Elas vêm. Elas vêm. Vêm sim. Eu acho que é hora da gente parar agora. Vamos. Parar? Sim. Sim. Você não tá vendo que isso tá te fazendo mal? Não. Isso não me faz mal? Talvez. Só uma ideia, tá? Só vou dar uma ideia. Talvez nós duas possamos sair disso. Juntas. Entendeu? Nunca. Então você vai ficar sozinha. Porque pra mim chega. Eu vou embora. Não, se você sair por aquela porta, eu vou te dar um tiro. Pra mim já deu. Eu não vou mais ficar aqui. Não, espera. E se a gente começasse de novo? É, é, assim, sabe? Tô falando sério. Talvez, assim, só uma ideia. Começar de novo, sabe? Desde o começo. Quando as crianças ainda estavam aqui ou quando elas estivessem pra chegar. Dessa vez elas vão chegar, eu prometo. Irmã. Não. Não, não. Por favor, por favor. Eu não sei. Eu não quero. Não. A gente pode trocar. Podemos? Ah, é. Eu fico com a mamãe e você fica com o papai. E eu fico com o Lázaro também? Ah, não. O Lázaro é meu. Você quer arranjar o seu marido? Tá vendo? Não podemos. Ah, tá bom. Vai, vai. Fica com o Lázaro. Então eu topo. Tá bom. Mas então quem começa? Vamos sortear. Vamos. Jockey. 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 Tá preparada? Vamos do começo? Vamos. Merda, minha irmã. É goteira? É. Problema no telhado? Por quê? Porque você não veio? Se for, vai dar trabalho. Ha, 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 ha. Hã. 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 Obrigado.